Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão conhecer quem é a nova novela da Seida Globo, Garota do Momento. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Beatriz cresce achando que foi abandonada pela mãe Clarice na infância. Ao descobrir que a mãe está viva e vivendo no Rio de Janeiro, decide buscar explicações sobre seu passado. Quando a reencontra, descobre que ela não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome, Bia. Na trajetória de entender o que aconteceu e reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das fábricas de sabonete dos maiores fábricas de sabonete do país, que pertence juntamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Pedro, namorado de Bia. Carmen é a avó de Beatriz do parte pai e comanda um pequeno orfanato depois que Clarice desaparece. É uma mulher forte e honesta e trabalhadora, que ensinou Beatriz a importância de lutar pelos próprios sonhos. Bia cresce acreditando ser filha de Clarice, mas na verdade é filha biológica de Valéria, uma ex-edete e Juliana. Bia é mimada, caprichosa, voluntariosa e autocentrada, que não vai aceitar perder um namorado para a verdadeira filha de Clarice, Beatriz, que não se lembra da filha depois de perder a memória. Bia é dissimulada, usa seu problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Suas melhores amigas são Celeste e Eugênia. Clarice, mãe de Beatriz, depois que fica viúva, passa a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha com a ajuda da sogra Carmen. Exime a desenhista, sai de Petrópolis para levar algumas telas para o Rio de Janeiro, atrás de uma oportunidade para expor seus trabalhos em uma galeria. E deixa Beatriz, aos 4 anos, as cuidar da avó, prometendo buscá-la em poucas semanas. No Rio de Janeiro, ela conhece Juliana e se encanta por ela, por sua beleza e perde-a em casamento. Pouco tempo depois, ela sofre um acidente e perde a memória. Juliana e a mãe Maristela se aproveitam disso e criam para ela um passado falso. E entregando outra criança, Bia, que passa a criar como se fosse Beatriz. Juliana é empresária e herdeira de uma das maiores perfumarias cariocas do país. É marido de Clarice, pai biológico de Bia com a vedete Valéria. Se apaixona por Clarice e se vê ameaçado quando Valéria, uma ex-vedete, lhe cobra casamento. Numa discussão, ele mata a mulher por acidente e o crime é presenciado por Clarice, que perde a memória após ser atropelada e só lembra da filha Beatriz. Disposta a ter a mulher por quem se apaixonou, Juliana aceita o plano de Maristela, sua mãe. Eles inventam um passado para Clarice e lhe entregam outra criança, Bia, sua filha, com Valéria, como se fosse Beatriz. Maristela é mãe de Juliana, é uma socialite rica, preconceituosa e se opõe ao casamento de Juliana com Clarice. Quando Clarice perde a memória, inventa um novo passado para ela, uma irmã falsa, Zélia, e a falsa filha, Bia. É inteligente e manipuladora, está sempre a um passo na frente das pessoas quando o assunto lhe interessa. Zélia é secretária de Maristela na perfumaria carioca. Quando Clarice perde a memória, Maristela lhe propõe um acordo, que ela finja ser irmã de Clarice e ajude a inventar um passado para ela. Ela se torna sócia de Clarice em uma magnífica escola de moças. Apesar de ser casada com Orlando, o trai com Juliana. Orlando é marido de Zélia, é o bioquímico responsável pelo laboratório da perfumaria carioca. É pai de Luiz Cláudio, filho do seu primeiro casamento. Não faz ideia da mentira de Zélia e acredita realmente que ela seja irmã de Clarice. Luiz Cláudio, conhecido como Topete pelos amigos, é filho de Orlando e não suporta a Zélia com quem vive batendo de frente. É preguiçoso e mulherengo e só quer saber de festa e curtição. Beto é filho de Ligia e Ramon. Seu pai é dona de uma das maiores agências de publicidade da década de 1950. Mas ele nunca assumiu os negócios da família, preferindo trabalhar como jornalista e fotógrafo. Pois bate de frente com Raimundo e o irmão Ronaldo na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que a Raimundo aprova é o namoro do filho com Bia, filho do seu maior cliente Juliano. O problema é que Beto quer desmanchar o compromisso e isso ganha força. Quando ele se conhece Beatriz, ele tem uma grande ferida aberta. Sua mãe o abandonou com 10 anos para ser cantora. Raimundo foi abandonado por Ligia e criou seis filhos, Beto, Ronaldo e Celeste, com a ajuda do motorista Sebastião e da governanta Vera. Depois, Ligia, a quem amava o abandonou, a proibiu de ver os filhos. Ele é dono da RIF, propaganda, uma das maiores agências de publicidade do país. Não aceita as ideias progressistas do filho Beto e ainda mais quando as críticas são voltadas para os anúncios que cria na agência com a ajuda de Ronaldo. Ronaldo é filho de Raimundo e Ligia. Trabalha com o pai na RIF, propaganda. É apaixonado por Bia, namorada do seu irmão Beto, porém nunca se declarou a ela. Ele é inseguro não só em relação a Bia, mas também quando percebe que as desavenças do pai e Beto é mais uma relação de amor do que de rancor. Ligia, a dona de si, abandonou a família quando os filhos Beto, Ronaldo e Celeste eram crianças para ser cantora. Não era feliz como mãe e esposa e se vinha engolida pela obrigação da época de se casar e ter filhos. Saiu de casa sem exigir nada. Ela nunca mais fez um apartamento por ordem de Raimundo que a afastou dos filhos. Ela é irmã de Teresa. Celeste é filha de Raimundo e Ligia. É irmã de Ronaldo e Beto. Jovem doce e sonhadora. É amiga de Bia e prima de Eugênia. Ama ler clássicos da literatura principalmente. Sofre com o abandono da mãe a quem preferem ignorar. É a pegada Vera quem foi que a criou e se apaixona por Edinho. Teresa, esposa de Alfredo Honório. É irmã de Ligia e por conta de um acidente doméstico deixou a filha Eugênia com o braço queimado. Na infância, por conta da culpa que tem que desenvolver o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Uma mania de arrumação e limpeza. E controle excessivo sobre tudo e todos. E sua maior preocupação é a irmã do marido. E a felicidade de Eugênia. Alfredo Honório é dono do canal Alfredo Honório Show. Um programa de auditório de sucesso na pequena cidade feminista. É simpático, alegre e extrovertido. Que ama o trabalho que faz e trata os funcionários com respeito e empolgação. É casado com Teresa. Eugênia, sua maior preocupação é a felicidade da filha Eugênia. Eugênia, filha de 13 e 13. Queimou parte dos braços com a criança depois de uma incêndio por conta de cicatriz. Tem baixa autoestima. Que parece depender como se não se importassem as coisas. No fundo, é emocionalmente frágil, se envergonha do próprio corpo. E acha que nem um rapaz gosta dela. É amiga de Bia e prima de Celeste. Vera é mãe de Luís e esposo de Sebastião. Administra junto com o marido e outros amigos do clube Gente Fina. É conhecida como Tia Vera. Ela canta, faz parte do coro de pastores do clube. Trabalha para a família de Raimundo há muitos anos. É tipo mais ona. Ajudou a criar Beto, Ronaldo e Celeste com todo amor. Sebastião é marido de Vera e pai de Luís. É motorista de Raimundo há mais de 20 anos. É honesto, gente boa, alegre e adora uma roda de samba. E toca muito bem cavaquinho. Administra com a esposa e outros amigos o clube Gente Fina. Local onde se promove todo tipo de evento social. Oficina de teatro, concurso de beleza, apresentações de choro, samba e até hot. O Luís é filho de Vera e Sebastião, melhor amigo de Beto. É dono do Bovich Bo Long Rock, ponto do encontro da garotada. Está sempre envolvido com as atividades do clube de Gente Fina, que é administrado por seus pais. Se envolve com a Holanda, mas gosta mesmo, é de Glorinha. Glorinha mora na pensão de Holanda, não tem família no Rio de Janeiro. Se tornou amiga de Beatriz, estuda para ser uma cabeleireira de sucesso e não quer saber de namoro. Seu objetivo é trabalhar para um dia abrir o próprio salão. E Holanda é mãe de Ana Maria, dona de uma pensão no bairro do Peixoto, onde Beatriz se hospeda quando chega ao Rio de Janeiro. É uma viúva fogosa, vive tentando seduzir o lixo. Ela é dona do único aparelho de TV e cobra os vizinhos deles assistindo os programas com ela. Vive as turras com a filha Ana Maria, jovem apaixonada por Carlito. A Ana Maria é a filha de Holanda, espiritada e namoradeira. É de desespero da mãe que se preocupa com sua reputação. Seu namorado, o mulher é Carlito, com quem tem uma relação de gato e rato. Não aceita que ele seja um rebelde sem causa. Carlito é filho de Marlene e não quer saber dos estudos e sim de andar na sua lambreta com sua turma. Sua revolta é que a mãe nunca lhe contou quem é seu pai. Marlene é a secretária de Juliano na perfumaria carioca. É uma mulher romântica. Nas horas vagas gosta de extrair óleos essenciais de flores e misturá-los para tentar obter novas fragrâncias. Durante anos fabricou sabonetes e perfumes caseiros para vender. Foi assim que criou o filho Carlito. Nelson é casado com Anitta e pai de Edu e Guto. Acha que sua única obrigação é sustentar financeiramente a família. Trabalha como representante de vendas da perfumaria carioca e vive viajando. A Anitta é mãe de Edu e Guto. Casada com Nelson, sujeito machista e autoritário. Longe dele é uma mulher alegre e otimista e de bem com a vida. Faz de tudo para manter a família unida e feliz. Eduardo é filho de Anitta e Nelson, irmão de Guto. Jovem inteligente, esforçado e gentil. No início da trama passa no vestibular para a primeira turma de astronomia da Universidade do Brasil. Trabalha de garçom no Boliche Bowling Rock para ajudar a financiar as lentes de seu telescópio, suas vidas ao cinema e suas revistas científicas. Vai se apaixonar por Celeste. Gustavo, Guto, é filho de Anitta e Nelson, irmão de Edu. É o preferido do pai. É estudioso, sonha em cursar medicina. Faz parte da turma da Lambreta ao lado de Topete e Carlito. E apesar de curtir os amigos, coloca sempre os estudos em primeiro lugar. Arlete é mãe de Valéria. Não se conforma com o sumir da filha e da neta. E enfrenta Juliana Lencar diversas vezes, que sempre jurou não saber de nada. Ela mora na pensão de Holanda e é costureira na TV Ondas do Mar. Basílio é um jovem que foi criado no abrigo de Petrópolis junto com Beatriz. Ao saber que a mãe de Beatriz é rica, vai para o Rio de Janeiro com o objetivo de se aproveitar da situação. E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui você terá visto nós toda semana. Uma figura histriônica e divertida com uma lógica própria. Trabalha de empregada para Alfredo e Tereza. É apaixonada por essa família e faz de tudo para manter a harmonia e a felicidade de todos ali. Mauro é o desenhista responsável pela arte final dos projetos na Riffo Propaganda. É grande amigo de Ronaldo e gosta de Celeste. Sérgio é sócio e diretor de Alfredo na TV Ondas do Mar. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e tchau. E aí 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 E aí